Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jones aí com mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre a trajetória, né? O caminho que você tem que seguir na sua vida, independente do que vier acontecer. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil a compreensão. Você é uma pessoa, vamos dizer que você seja uma pessoa boa na vida. Você ajuda outras pessoas, você faz o bem quando você pode. Sempre que possível você está tentando agregar valor na vida de outras pessoas. E em algum momento neste percurso, alguma pessoa vai vir com ingratidão. Muitas pessoas vão vir reclamando. E o que você tem que aprender? Que isso faz parte da vida. O que não pode acontecer é você mudar quem você é pela ingratidão das outras pessoas referente a alguma coisa que você fez. Você pode fazer o que for. Você pode estar fazendo a melhor coisa ajudando independente. Sempre vai ter alguém reclamando daquilo que você está fazendo. Tentando botar defeito naquilo que você está fazendo. Por quê? É muito mais fácil eu apontar o dedo para quem está produzindo do que eu fazer melhor. Realmente quem está produzindo e está desenvolvendo algo maior na vida, digamos assim, não tem tempo para ficar criticando os outros. A pessoa está ocupada realizando coisas na vida dela. Não tem tempo para ficar olhando o que os outros estão fazendo. Então a vida da gente é assim. Então muitas pessoas se perdem no caminho porque desanimam. Poxa, eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou dando o meu melhor aqui. Não tenho reconhecimento das pessoas. Eu não tenho reconhecimento daquilo que eu estou fazendo. É normal. Faz parte do ser humano. Só que eu vou dar... Olha que exemplo bem nada a ver que eu vou estar falando para vocês agora aqui. Eu comprei ketchup no mercado esses dias. Porque eu queria comer pão com mortadela e queijo. Queijo prato, beleza? Se um dia eu for tomar um café na sua casa, eu compre queijo prato, ok? E aí eu comprei pão, mortadela e queijo prato. E aí eu tenho uma pimentinha e eu queria colocar ketchup no meio para eu fazer o meu sanduíche. Beleza. Aí passou e o ketchup ficou na geladeira. E aí esses dias pedimos coxinha para comer. E eu lembrei do ketchup que estava na geladeira. E o que eu fiz? Aproveitei o ketchup, coloquei na coxinha e comi. E o que eu quero dizer com isso? Tudo o que você está fazendo hoje na sua vida. Todo o conhecimento que você está absorvendo na sua vida. Todo o desenvolvimento que você está se dedicando para aprender. para ser uma pessoa melhor, se desenvolvendo como pessoa. Absorvendo coisas boas para a sua vida, se tornando uma pessoa melhor. Isso ao longo prazo vai refletir na sua vida. Não vai servir somente agora. Isso eu quero dizer. Igual o ketchup. Ele não serviu só para eu comer aquele lanche. Depois de um tempo eu comprei a coxinha e eu consegui aproveitar o ketchup que eu tinha comprado. Então o teu conhecimento é a mesma coisa. Ele não vai servir somente agora para a sua vida. Ele vai servir no decorrer ao médio e longo prazo que você estiver vivendo. Aprenda com o que está acontecendo na sua vida. Tire um melhor proveito. Por mais que pareça ser algo impossível, tenha algo de bom para você tirar de tudo o que está acontecendo na sua vida. Invista mais em você. Aprenda a investir o seu dinheiro com conhecimento. Traz-se metas. Olha a briga aí. As cachorrinhas brincando. Traz-se metas ao médio e longo prazo para a sua vida. Não se compare com outras pessoas. Ah, fulano está conquistou. Parabéns. Deus abençoe. Aplauda a conquista de outras pessoas, porque elas merecem ser aplaudidas também. Para quando você realizar os seus sonhos, alguém possa aplaudir você pelos seus esforços também. Caso isso não aconteça, segue a sua vida. Faz a tua parte. Você não precisa que outros façam para você fazer. Tome a iniciativa. É a mesma coisa. Aconteceu um acidente ali. Ao invés do pessoal chamar socorro, vão todo mundo gravar. Fica todo mundo gravando. Então alguém tem que tomar a iniciativa. E em qualquer área, em muitas outras coisas na nossa vida, nós vamos ter que tomar a iniciativa para finalizar um relacionamento tóxico, uma amizade ruim, um relacionamento chato e mudar essa trajetória da nossa vida para que nós venhamos conquistar e realizar os nossos planos, metas e objetivos que nós tracemos no decorrer de nossas vidas. Um abraço. Tchau, tchau.